Be back boys, mais uma rumo ao top 10 Eu tô gravando esse episódio logo em seguida do episódio anterior Eu só dei uma pausa porque a minha internet tava bem ruim E eu fiz uns testes aqui, eu joguei outros jogos e tal Parece que deu uma melhorada na minha internet Mas se vocês quiserem contribuir com o canal, mesmo assim os links estão aqui na descrição Fazendo uma merchan aqui real quick Eu acho que o meu melhor lead é Slowbro Meu oponente não consegue lidar muito fácil com isso Principalmente começou com o Dauphin E assim a gente vai bater com o Scout, porque o Scout queima Ah, mais item load, não queima, por isso Queimou Porque eu queria dar Tox nisso, porque isso que queimar não vai ser tão fácil Eu não consegui lidar, não consegui lidar, perdão Ah, mas é Eu vou hard matchup porque eu não quero que você detox no meu Slowbro Yup E aqui você simplesmente perde seu leftovers E mesmo você sendo Marvel Scale Você não vai conseguir lidar tão bem com esse carinha aqui, filho Ok Ok Eu acho que o Close Combat não nocauteia E eu preciso muito de você pra enfraquecer uma load que o time dele em geral Então Ops, sorry Eu vou Vamos ver o O quanto Close Combat tira O lado ruim que eu não to com a calculadora aberta Mas eu acho que os pokémons ficam salvos ainda aí Porque eu não fechei o navegador Eu só fechei com a calculadora Machamp Custom Set Ups Machamp Don Fan Hey, you don't bother Olha que engraçado não 38 a 45 Isso seria Max HP Eu tirei 33 Então ele é mais ou menos este cálculo Close Combat é 7 a 8 8 8 4 Deixa eu ver se tá tudo certo É Knock tirou Por volta de 38 a 45 Não, Knock tirou menos Perdão Knock tirou 33 Então ele tem mais investimento E... Se eu souber fazer cálculos Isso me faz pensar que Close Combat errou Pra nocautear Porque eu tirei 5% a menos Aaaaaaah Vale a pena porque Troca Se ele não bater tudo bem Se ele não bateu Tipo, eu falei que vale a pena porque se eu nocauteasse ele eu não ia ter que perder um turno da Defog Mas agora eu vou ter que perder um turno da Defog Eu preciso da Forge pra algo Eu não preciso da Forge pra nada Eu vou entrar com a Forge na Defog Onde quero Eu imaginei que ele ia dar Shard Porque eu imaginei que ele ia achar que eu nocautei ele E eu acho que ele é tipo de player que não predica Defog Eu acho que ele vai precisar de uma Rocks Ou ele vai trocar Ou ele vai ficar em campo E bater com algo aleatório Ok Ok Entrou com o Lapion Por mais que eu queira entrar com o Sterix Eu meio que quero entrar primeiro com o Norvar Tá certo Tá certo que se ele dá Sword Dance O meu melhor place seria entrar hard com o Sterix Então eu vou entrar hard com o Sterix Ok, então knock Eu vou bater com o Rocks Porque... Ok, troca o Dolphin Eu imaginei que ele não fosse entrar com o Dolphin Mas it's fine E eu vou prosseguir com o Orphquake Porque eu imaginei que ele ia dar Rock Spin E não priorizar o Rocks dele O crítico não importou Ah... Eu tentei em mente que eu acabei de deixar ele enfraquecer meu cheque pra Gardevoir Eu devia ter entrado com o Norvar Eu não pensei muito late game Eu ainda consigo checar a Gardevoir Contanto que eu manter o Sterix vivo Eu fiz bobeira aqui, gente Eu fiz Miss Ray Vou primeiro pro Slowbro Guldra não bate muito forte Eu quero muito envenenar essa Guldra Eu espero que ele fique Aham Nice E agora sim eu posso ir pra... Pra Flordes Eu acho que é muito óbvio que vai dar Zand Bomb Mas eu não sinto confortável em pivotear pro Sterix primeiro Principalmente que eu preciso do Sterix ainda vivo Porque eu preciso enfraquecer um pouquinho a Garde É, Zand Bomb mal causou dano Porque eu sou especial defensivo Eu quero dar Wish predicando Draper pra recuperar meu Sterix Mas eu acho que não compensa o risco Porque eu preciso da Flordes também É, mas se eu tivesse feito o Play Eu estaria em situação tão confortável agora Tipo, contanto que eu tenha Machamp com Bullet Punch e Slowbrook Eu consigo checar a Garde ainda Eu não preciso tanto assim do Sterix E eu vou Northern aqui Ok Era muito óbvio que ele ia predicar o Kanin aqui Ele tá tentando demais se livrar desse Sterix Aqui eu dou um Hurricane Ele não tem lá uma grande suitinha Ah, na verdade ele tem Mas it's fine Eu acho que eu fiz o Play correto anyway E aqui eu vou dar U-turn Na verdade eu devia dar Taunt Porque ele é Toxic Então ele deve ser Scout, Recover Toxic, Scout, Recover Não é, pode ser Spirit E eu preciso disso aqui pra colar e só pode Ok, eu vou dar U-turn E eu vou entrar com Machamp E bater bem forte alguma coisa E do Dragontail Toquei E eu errei Hurricane então elas por elas E por mais que eu queira bater com Fassade Eu vou garantir me livrar de alguma coisa Mas se eu desse Fassade aqui Você estaria lascado E ele é Choice Band Draper Até que eu achei esquisito o dano que o Sterix levou na troca Mas enfim Ainda acho que o Norven é a suit mais segura que eu tenho E depois o Sonjeb Devou 37 E aqui eu vou dar Rush Na Melotic dele entrando Very nice E como ele mostrou que ele não tem uma forma consistente de lidar com meu Norven Com essa Melotic eu posso simplesmente dar Taunt Dragontail não vai causar muito dano Ele vai levar dano de Rock Helmet E se eu acertasse o Hurricane seria bom pra eu faquer essa Melotic Mas eu acabei errando Enfim, contanto que meus Hurricane acertem de vez em quando eu venço essa Melotic com A1 Porque o Mask que ele pode fazer comigo é Scald Burn Ok, very nice E ele não tem uma Safe Suit Team pra Norven Na verdade ele tem Safe Suit Team pra Norven Eu acho que não posso ir Hard pra Floods Ou eu posso? Minha Floods é especial defensiva Duvido muito que vai conseguir um nocaute a ela Você só vai conseguir se você for Specs É, e você é Scarf de fato Very nice, isso aqui vai me dar o Steak de volta Porque eu acho que ele vai ir Drapeon E tendo o Steak de volta eu vou ter mais liberdade de jogar com a minha Floods Eu não vou precisar delas pra checar a Guardian Mas o meu oponente deu o desconect E eu acho que não vai voltar Mas eu vou pausar pra ver se ele vai voltar ou não Mas eu acho que não vai voltar Enfim, já volto Enfim gente, o meu oponente da última partida não voltou Tá vendo aqui que ele não voltou na partida E eu quase ia esquecer de despausar Mas enfim, vocês não perderam muita coisa Foram só 3 turnos Eu só sei que minha última Que minha primeira série rumo ao Top 10 Teve várias partidas que Que vocês acabaram não acompanhando a minha narração Porque eu esqueci de despausar Mas eu tô tomando mais cuidado essa vez Relaxem que vocês vão ver todas as partidas Ou a maioria delas Uma vez ou outra eu vou acabar fazendo misplay Da gravação, mas enfim Eu vou botar Rocks em campo porque Isso força o Fortnite dele a dar Rap Spin Se ele não quiser Rocks no campo dele, obviamente E isso dá uma, entre aspas, free switch Para ativar o Guts do meu Machamp E sem contar também com Earthquake Não me trazer nada de irrelevante Tudo da equipe dele tanca muito o Earthquake Exceto o Nanny Teal e o Joel também Que não queria atacar na minha cara Enfim Entrou o Fidget Fidget Spin Aqui Eu poderia entrar com o Northern Para ele levar um pouquinho de Rock Helmet Mas Eu realmente quero Começar a clicar o botão com o meu Machamp Com o meu Guts Eu tava pensando em usar a Choice Band Porque eu tava acompanhando a série do Wayne Para aprender um pouquinho sobre a R.O. Mas Eu gosto do fato de De Guts permitir que eu troque de moves Porque se entrar um pouco Porque, por exemplo, se eu dar Knock Off aqui E entrasse um Pokémon lerdo Mais lerdo que eu, resistente a Knock Off Eu posso simplesmente trocar de golpe A Choice Band não permite isso Obviamente que o Choice Band Se você atacar na cara de Toxic Ele simplesmente não tem Switch Porque é basicamente você tendo Dois Choice Band no seu Machamp Mas enfim Oh boy, diga adeus pro Banette Eu não imaginei que fosse o Banette Eu fiquei com medo dele ir pro Beware Porque Knock Off era muito óbvio Mas eu tô muito grato dele ter ido pro Banette Porque Banette é um Pokémon tão chato se ele dá Por causa de Destiny Bound, Priority, Taunt, etc e tal Não é um Pokémon muito bom Nem é Ryu Esse Pokémon tá no viabilidade muito alto até já sei Mas é um Pokémon bem irritante de se jogar Ele é tipo Cebuai regular na geração 3 Cebuai regular na geração 3 é tão chato de lidar com esse Pokémon Mas enfim A Arya entrou Grande 90s Já muito Corinthians Algo me disse que só 90s é Specs, cara E eu não quero atacar o Northern Heart na sua cara Porque o meu North vai ser Primeiro que meu North não é possível fazer nada Porque Hurricane tem 50% de acústice no Sol Tá certo Tá certo Se ele for Specs eu acho que Flordes ou Alaleia E eu meio que só preciso dar Flordes Pra Reset Control E pra Revenge pra isso aqui Caso o Northern R é Hit Ele não atacou Eu não sei qual é o cosete dele Anyway, eu acho que o melhor play que eu faço É pivoteando primeiro pro Slowbro É, por causa que cobre o Zmovie Ainda bem que eu pensei um pouquinho antes de clicar o botão Não Porque indo pro Slowbro Como pivô Eu peço dele nocautear a minha Floyd Escutir Moveman e Fire Blast Ou Flamethrower Eu posso dar síntese aqui Tipo E não me dá 2x com Flamethrower Não sei que isso aqui seja Mirror Porque 33 vai 33 e 66 E Left Ours é 67 Só que Se ele é nesta plot Eu vou querer muito bater com o Moonblast Pra ele ficar na range de Dragon Pulse Só deixa eu calcular Se de fato eu preciso bater nele Pra Dragon Pulse nocautear Eu tenho quase certeza que eu preciso Isso aqui não é Mega Zeptal Isso aqui é Zeptal regular Esse é o chato de usar Mega Evolução Na calculadora Na N3 Na N3 tem boa esse PDF Eu acho que eu preciso bater 5x2 e 62 E mesmo que eu bata Com a minha Floyds Eu acho que ele não fica na range 19x22 Na verdade Na verdade vai ser Roll Se eu bata com o Xemiro Não compensa bater com o Moonblast Eu tenho Fortress Eu tenho Fortress como counter e tal Mas eu quero jogar seguro Eu não iria arriscar Perder pro NNTS Especialmente que A Northern é um dos meus counters Para NNTS Enfim Eu acho que eu estou de boa você nocauteando a NNTS Porque tipo Você permite o Xemiro entrar de graça E o Xemiro está entrando de graça E o Xemiro está simplesmente clica o botão Agora É, eu vou dar Defog aqui Se você decidir dar Rapid Spin E se você decidir dar Jarobol Para nocautear a minha Floyds Eu... Eu nocautei qualquer coisa que entrar com o MyChamp Ou com o Xemiro Eu vou dar Spikes Ok Se eu soubesse dar Spikes Eu não teria defeito esse player Spikes... Eu tenho que começar a pensar um pouquinho mais rápido Ok Eu tenho que começar a pensar um pouquinho mais rápido Sorry se eu não comentar gente Mas eu tenho que começar um pouquinho mais rápido Aqui uma da Moonblast Fraquecendo um pouco mais Pra garantir que ele vai estar na Roll De alguma coisa Tá certo que o play dele é spamar Hazard Porque ele tem mais CP do que ó Mas eu não creio que ele vai fazer isso Será que ele já era boa? É, eu imaginei que ele não fosse fazer o play correto E aqui Meu... Amado Saca alguma coisa Ele vai ser Quick Cloud for a 3, tá vendo? Me dê alguma coisa Give to me Qualquer coisa central Ele vai ser nocauteado No fim Ok Eu tô de boa de você Me deu da Fortress Até sei que Milotic não seria nocauteada Mas Eu tenho quase certeza que eu sou mais rápido do que ela Eu acho que Flaming Trauma nocauteia E eu acho que eu posso entrar com o Northern aqui Safe Porque se ele não sei tupar Flaming Charge Uff Ah, mas Eu tô de boa Porque isso Me 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 mostra que você não tem que deparar esse Vai ter Dark Bullse Ok Ainda é assustador Porque tipo O Dark Bullse flincha Tem que tomar cuidado Porque pode me flinchar até a morte Mas pelo menos eu não tenho neste plot Porque eu acho que o último golpe é Sorabin Enfim Marina entrou Eu vou dar U-Turn E eu vou entrar com Machamp Porque ICB não vai me causar muito dano E Scout não tem como me causar muito dano Tem que causar muito dano E não tem como me dar Toxic E eu vou simplesmente bater com Knock Eu vou bater com Knock Porque Knock Tem 0 Retorno negativo Porque se Close Combat Nocauteias no Milotic Eu vou receber mais dano de graça Então eu acho que Knock Era o melhor player Nanitaius voltou Para o Northern Eu vou Eu vou dar Flamethrower De 3% Boa dano E aqui eu vou Vou simplesmente dar Taunt Só para evitar que você tenha Nightplot Mas eu estou bem seguro que você não tem Ele conseguiu Burn Mas eu estou bem tranquilo Bem tranquilo a bofa não A foba não É o correto ainda não Mas enfim E aqui eu vou Eu vou Outro Rush É uma luxa dele entrando Ok Very nice So E Vou fazer o mesmo play que eu fiz antes de entrar com o Machamp Porque Basicamente Knockout tem outra coisa gratuita Mas dessa vez se eu entrar com o Machamp Eu vou clicar direto em Close Combat Porque Eu fiz o play de Knock Off duas vezes seguidas E que faz pensar que ele vai entrar com o Beware Não que eu vou fazer Tá certo que ele deu Toxin de novo para o No Reason Mas enfim Não que eu me preocupo muito com o Beware entrando Tá certo que o Beware dele pode ser Max Speed Mas é isso ainda aí Ok Goal Eu realmente achei que o Mario tinha que tocar uma Mas pelo fato de ele estar usando o Mario Colt Talvez ele seja mais especial defensivo E aqui eu não preciso de você para mais nada Mas champ você já fez um excelente trabalho meu amigo Na verdade você vai vencer o joguinho do que deu Flame Charge Ah Não sei que o Beware seja mais rápido que você Mas eu acho que você vai ser mais rápido que o Beware dele Eu não creio que ele vai estar usando Speed nisso Very Nice Beware tocou uma re É por causa da ability flux se não me engano Mas não vai fazer muita diferença Eu nocautei ele com Mega e Sceptile A Eater Power Fire causaria mais dano by the way Por causa da ability também por causa do Sol Se não me engano a ability Fluff faz o que O usuário fique fraco contra Contra golpe tipo fogo Aí junto com o Sol É basicamente que eu tivesse Stab e super efetivo Então a Eater Power Fire causou mais dano Mas Drago pulso nocautearia mesmo se ele fosse o Sol de Vest Beware não tem boa esse pessoal de defesa Uuuh esse matchup ta assustador Meu oponente tem muitas coisas que bate forte E eu não gosto disso Isso me assusta Eu quero começar com o Norven Porque ele tem um bom matchup contra tudo Que não se chame Giga Leaf E eu acho que O Norven é de fato um bom play Porque se não começar com o Giga Leaf Ele dá uma free sentimento em uma champ E eu acho que você não vai querer isso né meu amigo Enfim Eu não creio que você seja o 7 Calm Mind Não faz sentido você ser o 7 Calm Mind Porque Porque tipo Se você ser do pato nenhum você não consegue me vencer nem Porque eu tenho Taut Lush nisso aqui Você deve ser Life Orb ofensivo Ah se ele for o 7 Calm Mind eu vou ficar tão tiltado Eu vou estilo isso aqui Se ele for Life Orb eu... Ok Ele é... Ele é Calm Mind Ele não é o 7... Como se chama? Ele não é o 7 Cosmic Power Ah... Hitwave vai causar um bom dano Mas eu acho que Heav Sinai vai causar um bom dano em Return também E ele por algum motivo continuou... Ok Ele é bem gordo Agora eu compreendi porque ele tá se tupando ainda Ah... Low Key eu posso perder pra isso Se aqui tiver Rush também Low Key eu posso perder pra isso Eu até preciso Hitmutter É ter Rush de fato Ok Ok Como que eu venho com isso daqui? Ah... Só um Critical Hit Só um Critical Hit me daria a vitória Eu tenho Taut Cal Mind A não ser que... Ele não tenha... Como tocar de maneira efetiva o meu Steelix Eu acho que eu não posso ir Hard Steelix, eu posso Eu acho que tenho que sacar alguma coisa antes É... Eu realmente vou perder esse jogo Se eu tivesse pelo menos Thunder Wave Darei pra vencer Horror no Steelix Eu não sabia que uma equipe é tão fraca contra isso Exeptile... Eu vou sacar Exeptile Uau! Ele é Stored Power Cal Mind Não sabia que tinha esse set na CT Ah... Ok Eu perdi por causa do que eu não sabia o set Porque tipo... Se eu soubesse Que ele era esse set Cal Mind com... Eu vou enfrentar que não tem como vencer Se eu soubesse que ele era esse set Eu... Eu daria Taunt com o Norvan e simplesmente eu aleava ele Ele não tinha como fazer muita coisa Mas infelizmente Eu não joguei em cima do Setup Turn 1 Porque... Como que eu vou esperar isso? Primeiro que tipo... Ele não sabe se meu Norvan era... Era Specs Construir tiro e etc e tal E não escaltou isso E simplesmente se tupou Ops, fiz errado E simplesmente se tupou Turn 1 Brainless Mas... E eu... É assim né? É assim Mas enfim... É isso que eu falo pra vocês Vocês conseguem vencer partidas Jogando de qualquer maneira Porque... Eventualmente você vai pegar uma equipe fraca contra o Setor 7 Ou... Você vai enfrentar um oponente Que vai achar que você vai jogar certo Se você vai jogar errado e... E é... Enfim... Não é desculpa que eu to dando Eu só to explicando pra vocês Como Pokémon funciona Pra quem tiver interessado Se vocês acham que eu to falando bobeira Vocês são livres pra não escutar o que eu to falando Mas enfim... Eu vou começar com o Marvel Porque tipo... Qualquer pessoa que... As pessoas que acompanham o meu canal E que tem de Pokémon competitivo Vão compreender Que o problema daquele play que ele fez turn 1 Ele não escaltou meu set Se eu era Switcheru Se eu era Specs nem nada Se eu era Zmove nem nada E simplesmente se tupou E mesmo eu voltando com o Marvel Depois ele continuou fazendo o mesmo play Ele... Ele claramente só... Só clicou o botão E me puniu porque eu... Eu quis achar que o cara sabia o que tava fazendo Mas enfim... Eu da Tox aqui Eu sei que algumas Lindo Queens usam... Thunder Mas primeiro ele vai ter que acertar Thunder E segundo... Você não vai querer dançar isso ai né? Eu... Eu não devia predicar Eu já me ferrei predicando antes É Thunderbolt ok Não é Thunder Eu to... Eu... Eu to começando a jogar mal Eu to começando a jogar mal Eu to... Eu to achei que eu to na ladder alta Eu não to fazendo os plays corretos Enfim... Vou ter que dar Flordes pra ele agora Tá certo que essa... Needle Queen parece que é... Mais defensiva do que ofensiva Mas... A minha equipe é fraca no Needle Queen também Eu já percebi isso na primeira vez que eu enfrentei isso Ok... Mas pelo visto essa do Needle Queen Não tem Sword Wave Então eu consigo vencer lá um... Que é muito bom pra mim Ok... O fato disso aqui não tem Sword Wave é muito bom pra mim O que me faz pensar que o último move é talvez Flamethrower pra Bronzong Mas enfim... Entrou o Salazel Eu preciso de Stiles pra alguma coisa Eu preciso pra isso Eu preciso disso aqui também É... Esse matchup não vai ser um matchup agradável Eu vou ser abusado, vou Hard Stix Eu acho que vai ser topar É... Porque tipo... Você... Eu perco o meu Study Mas você perde o seu Salazel Você... Você... Você destrói o meu Checker Pra... Pra... Suelo Mas você fica sem uma das suas condições de vitória E... Eu tenho que ter ideia que o Exeptile Dá OutSpeed em Suelo Então não é o fim do mundo Não é o fim do mundo Eu acho que é uma trade... Justa Uma trade bem segura Enfim... Toys entrou Ah... Eu tenho 0 motivos pra te sacar ainda Stilex Porque eu completamente olho em Blastoise Eu só espero que eu não tenha Scout Pra não me dar Burn E aqui eu vou dar Wish Eu tô salvando Stilex pra saque E também pra forçar o meu oponente a... A ter que predicar sempre o Stilex entrando Porque tipo... Eu dou Wish aqui, certo? E ele não pode... Por exemplo... Dar agility Porque ele corre o risco do Stilex recuperar HP E aqui eu vou ir pro Slow Run Yup 23% Ainda subiu o ataque O que não é bom pra mim Principalmente se ele tiver Thunder Punch Mas eu tenho que dar Scald E deu Outro Mitter Mash Pelo menos não subiu dessa vez Não conseguiu Burn Eu tô com medo enorme de você ter alguma coisa pra me tocar agora Mas... Come on... Devo eu sacar o Stilex aqui? Eu vou sacar o Stilex Ok... Trocou com Blastoise Fenomenal! Isso é bom pra mim Porque... Já recuperei 6% do HP do Stilex Já estamos quase lá guys! Ok... Aí subiu com Blastoise Um velho e nice Outro Wish aqui Sem contar também que eu posso eventualmente tentar recuperar o Stilex No possível Mitter Mash Miss Eu acho que esse Metagross é Bender Eu vou calcular se ele é Bender de fato Metagross Metagross Chase Band Slowbro Uma coisa que eu devia ter feito É colocar o Z-Move no meu Slowbro Pra eu não poder levar trick Oh my god... Slowbro tem muito certo Slowbro 21 a 25 O primeiro Metagross causou quanto? Metagross 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 Ele é Bender Uh... Uau... Se você tivesse errado esse golpe Mas enfim... Eu resolvi fazer esse play Porque tem a possibilidade de ter trick Eu acho que valeu o risco Eu acho que valeu o risco Acerta por favor Obrigado E como eu tenho Cobur E eu não preciso da minha Cobur pra muita coisa Eu vou dar Scout pra pegar a Double dele Safado Ai meu Deus Como que eu adoro isso aí Ai nice Very nice Vai ter Explosive Mas... O papel do Slowbro é checar isso daqui Obviamente eu tenho que tomar cuidado com o Suelo E eu posso fazer o mesmo play com a Zoqueira Cara... Que eu tenho Cobur Mas eu vou trocar pra Floyds agora É... Você não vai cair no mesmo truco duas vezes Mas... Uh... Sorry gente Ah... Eu vou dar Wish aqui Eu vou voltar novamente com o Metagross Eu vou novamente pro Slowbro Eu vou tentar tomar cuidado com a Explosion Mas... Eu acho que eu consigo lidar com o Suelo mesmo Perdendo o Slowbro E eu sei que você é Bender Então eu vou entrar com o Norvern aqui Eu sei que você pode fazer Double Mas você fez Double que é uma errada Então... Fenomenal pra mim E aqui A gente... Primeiro dar o U-Turn Porque ele pode Tentar arriscar de eu errar o golpe Ah... E em seguida a gente entra com... Eu acho que é a hora do MyChamp entrar Eu acho que é a hora do campeão entrar E dar Façade E dar Façade Porque eu não quero dar Knock Off E ele entrar com Blastoise Ou com a Felizan Acho que é a hora de eu começar a clicar o botão Rocks vai ser chato Mas... Ah... Eu consigo dar Defog tranquilamente no Blastoise dele Aqui eu acredito que vai entrar o Suelo Yup MyChamp não é mais útil pra nada Então... Eu vou fazer O Play simplesmente te dar Bullet Punch Pra garantir que você vai estar na Range De... De Dragon Pulse O Play terá com o Receptor entretanto? Sim Isso não vai ser Scarf Suelo Ninguém usa isso Ninguém usa Scarf Suelo Essa gente mega evoluiu bater com Dragon Pulse Knockautear o Suelo E Knockautear qualquer coisa que entre depois Very Nice Very Nice Isso Se entrar uma Metagross eu vou dar Proteste Talvez você me explode Haha Tá certo que ele tem Power Fire no QT Ok... Virizion entrou Vou continuar Vou continuar bater com Dragon Pulse 44% Excelente dano E... 44% 44% 44% 488% Eu vou ficar com 12% E o Terno Caldense range Eu quero ir Northern pra ele levar dando de Rock Helmet Mas ele pode dar Stone Age Eu não creio que ele vai dar Stone Age Talvez ele dê o Z-Move É complicado Synthesis Uff Ah, mas se ele é Synthesis ele não tem como me tocar Ok, nice Nice, nice We good boys We good Metagross entrou Pro Slowbro eu vou Porque eu não quero levar um Bullet Punch na cara Ou um Castle Barrier Explosion Mas eu tenho certeza que ele é Bender E... Eu tô de boa com esse Ice Beam Porque mesmo se dar Freeze Não vai fazer diferença nenhuma Porque eu tenho Scout E... Isso... Muita não cateada com Scout Ah... Uh... Nice time Haha Ok Se a Virizion entrar Eu vou dar Toxic O problema é se eu errar a Hit Mas eu vou dar Toxic Como assim Eu acho que é Bluntum Ou talvez seja Lumberry Ok, nice Ok Very nice Hum... É, aqui eu vou dar esse Min Não preciso mais de você E eu não quero arriscar o Norven ainda Ele não revelou ainda o Z-Move Que eu acho que tá aqui Esse eu não quis usar ainda Ou talvez tá na Salazel Pode tá na Salazel também Mas eu acho que tá aqui o Z-Move E Z-Move E Z-Lobro é muito Powerful Mais 2 Ah... Leaf Blade e Virizion causou 0 de dano Z-Lobro é fenomenal É aquele forfeitor que é tipo Se você desce Synthesis Ice Beam e Stocks Colocarem aí na Range e Dragon Pulse E Zeptile basicamente venceu o jogo Ah... Não só o Zeptile Ah... Isso aqui também venceu o jogo E Norven só acertar essas hits Mas enfim Ah... Ainda bem que esse oponente Sabia jogar Porque... Ficou mais fácil de ler É o contrário do caso do Z-Lift Eu meio que quero pegar o caso do Z-Lift Eu meio que quero pegar o caso do Z-Lift de novo Só pra ver se ele faz o mesmo play De setup pra turno 1 Aí eu vou conversar com o Norven e não vou ofensar duas vezes Vou dar Taunt e ficar somando o Hurricane Parece ser o EBS também Então eu vou começar com o Norven Pra dar Taunt e turno necessário com a Nid Pra evitar que... Ele coloque o EBS no campo Vai começar com a Guard E... Por que parece que eu to enfrentando outro brasileiro? No Calypso Ah... Eu vou Z-Lift de novo porque Strix é muito óbvio Mon Blast Ok... Esse é Scarf Eu to contra Hit Mas to com o Mid Critical Hit Mas eu quero muito da Toxic Alguma coisa que entre Que no caso foi Aracanid Metroid E aqui eu vou entrar com o Norven Porque eu simplesmente volei Aracanid Yup Que ou é Bender ou tem um grande investimento no ataque Só sei que eu vou dar Rush aqui Vou recuperar todo meu HP de volta Vou dar outro Liquidation Deu Critical Hit Infelizmente E eu vou dar outro Rush Porque... Por que não? É... Só vai exprimar Liquidation Ah... Ele é Metronome Ele... Eu acho que é Metronome Porque tipo... Ele causou 64 no ultimo E 40 no primeiro E 40 no primeiro Só que era Metronome Enfim... Guard entrou E eu vou fazer o mesmo Play Tipo Isobo primeiro Eu não quero Porque... Eu não quero que ele cause muito dano no meu Steerix Porque meu Steerix é necessário pro... Pro Joltun Pro Joltun E aqui eu vou colocar o Roxy Cup Meio sabendo que ele pode ter Defog Deu Minus aqui E eu vou pro... E eu vou pro... Eu meio que ele do Northern Mas eu acho que Flordes é mais seguro Ah... Aqui eu podia ter do Northern Mas é tudo bem E aqui que você me queimou Eu tenho quase certeza que você vai dar Defog O que vai permitir que eu consiga um Knockout de graça com esse My Champion A não ser que você se desenvolve Eu tenho zero multi-band da Facite Ah... Ele é defensivo Mas tudo bem Pelo menos me livrei do Rotten Rotten vai ser mais ameaça Guard entrou Comprei o meu Gust Eu ainda quero você vivo Porque Bullet Punch vai ser bom E você garante mais um Knockout Na cara desses dois Já que são mais ar que você Então... Eu realmente preciso de um Norvar pra mais nada Vou sacar o Norvar Nice Finalmente peguei o Trick dele Ok Pegou meu Rock Helmet Pegou meu Rock Helmet Pegou meu Rock Helmet Ah... Vou tentar acertar o Hurricane Só acertar o Hurricane Só acertar o Hurricane Não causar um bom dano Infelizmente eu errei Mas faz parte Aqui eu vou ir pro Steelix Ele está aqui justamente pra olhar isso Deu Indepower Ice Que parece ser Aquela Life Storage Aquela Specs E eu vou aproveitar a oportunidade pra... Vou botar a Rocks Porque se ele for pro Rota Pra dar devolve de novo É mais uma Free Switch Pra mim E noite pro Machamp Que... Ele garante que eu É com qualquer coisa que entrar Simplesmente clicar Vou clicar Knock Dessa vez Caso eu disse que Eu trocar por alguma coisa Que eu queira tirar o item Mas... Enfim Eu sei que agora que eu peguei o... O Trick da... Da Guard dele Eu... Eu não preciso ficar com tanto medo De ser do Steelix Levar do Trick Mas... Eu ainda preciso do Steelix Saudável pra esse de novo Que esse de novo Causou muito dano Enfim Guard voltou Eu ainda quero você vivo Enfim 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 É completamente noite agora Seria tão engraçado Se ele desse Trick De novo Mas... Ele não deu E... O que que ele copiou o meu mesmo? Ele copiou o meu Guts Eu acho que o Zeptyle ganha Se eu enfraquecer isso daqui Mas o Focus Bright Não pode pra gente causar muito dano Eu acho que eu simplesmente vou ir pra Flordes Eu quero muito fazer double Mas não vou arriscar não Vou ir pra Flordes da Moonblash Eu quero enfraquecer isso daqui Pra entrar na range de 2 Leptile Leaf Storm E... Aqui eu dou... Aqui eu vou pro Slowbro primeiro Pra recuperar um pouco de HP Regenerator Que eu preciso só dar pro Zygarde E agora eu saco a Flordes E agora eu saco a Flordes E agora eu posso saco a Flordes E eu acho que um Bullet Punch nocautei na sua range Porque... O Guard tem uma péssima defesa física E se ele trocar Ele vai trocar por qualquer coisa que é frágil Porque sem trocar pro Dragaud Ou no cator de Dragaud E eu tô de boca assuntando o seu Totem Porque isso significa que o meu Steelix Acidentalmente perde a razão dele estar aqui Porque eventualmente você vai entrar na range do meu... Do meu... Do meu... Do meu Sceptile E aqui o Darth Quake porque cobre qualquer suíte E se você entrar com qualquer coisa em seguida Eu vou sacar o Steelix O Steelix já fez o que tinha que fazer Porque eu quero checar a Gadevore E principalmente o Steelix Ok, Dragaud entrou Talvez não seja mais rápido que eu Eu duvido muito com você Vai o Darth Quake aqui Da Dragon Pulse E... Pra você ser mais rápido que eu Só se você for Scarf Que eu duvido que você seja Então eu vou simplesmente clicar Facade Infelizmente não de nocautei Mas eu acho que mesmo se eu der esse knockoff Vai fazer muita diferença E aqui... Puta, a chance de eu perder o jogo Tipo... Eu não sei se vocês perceberam Mas a chance de eu perder o jogo É errando o Leaf Storm Na Gadevore Mas... Faz parte do jogo Ok, mais Zagat pode se etupar Mas eu duvido muito Que ele consiga vencer o Slowbro Vai dar o Trade direto Infelizmente isso aqui vai ser 2-Hit-Kill Mas... Eu ganho com o Zap-Tain Então... Eu tô de boa Posso simplesmente sacar o Slowbro aqui E clicar 2 Dragon Pulse direto A não ser que esteja Scarf e Zagard De algum motivo Ou Fox Sash Por que eu tô achando que esse cara vai ser Scarf de Zagard Ninguém usa Scarf de Zagard, meu filho Ok, nice Era Bendy de fato GG Enfim, gente Vou encerrar por aqui Espero que tenha curtido Se curtiu de um like Se inscreve para mais Não se esqueça de conferir os links aqui na descrição e tal E... Eu acho que... Eu tô 1400 agora Não atualizou ainda Infelizmente vai demorar um pouco para atualizar Só deixa eu... Eu quero entrar numa sala aqui Pra ver se na sala tá atualizada Acho que não tá Rank... Ok, 1400 Nice Então... E é Próxima equipe que eu usar Vou tentar chegar 1500 E... De 1500 pra cima Aí que o bagulho fica... Fica nervoso Mas é, gente Até a próxima Fui